Filipe! Filipe! Estamos a uma semana contando a fim de preservar o... O que, galera? Ah, o que? Fiquei meu! Bora, galera! Bora, vai embora! É boa, agora vai dar mais orgulho! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só... Porque não estávamos! Ent� em... Filipe... �... Qual é? Amém. 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 Amém, galera. Parece que foi o Maru Machiste. Eu trouxe mais galera, né? Te dei senha senha também. Amém, senhora. Amém.